Eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes brasileiros e africanos desta primeira reunião do Comitê Gestor da Segunda Fase do Projeto Coton 4 e Togo. É uma satisfação participar, juntamente com o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, o embaixador João Almino, e com nossos parceiros brasileiros e africanos, desta cerimônia de abertura. Eu quero especialmente cumprimentar a Agência Brasileira de Cooperação pela organização deste evento, que o Itamaraty tem a oportunidade e a satisfação de acolher com grande e justificável interesse. Quero agradecer imensamente aos nossos amigos africanos, cujo engajamento e entusiasmo alimentam este projeto ambicioso e exitoso. Senhoras e senhores, sabemos todos que a cooperação Sul-Sul é um importante instrumento de apoio aos países em desenvolvimento na construção de soluções para os seus problemas socioeconômicos. O Brasil conduz suas ações de cooperação técnica com o propósito de fortalecer e de criar capacidades nas instituições parceiras dos países em desenvolvimento beneficiários. Pela via da cooperação técnica, o Brasil entende ser capaz de contribuir para a promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável e para a multiplicação do conhecimento compartilhado. Nossa política externa pretende destacar-se pelo seu compromisso solidário com aqueles nossos parceiros que podem beneficiar-se de nossas ações de cooperação, que podem valer-se dos exemplos que podemos oferecer em muitas áreas que constituem a base do nosso próprio desenvolvimento. Os países africanos são hoje os principais receptores da cooperação técnica brasileira. As iniciativas de cooperação técnica empreendidas pelo governo brasileiro na África são o reflexo natural da prioridade que o Brasil confere às suas relações com o continente africano. Temos uma política africana construída ao longo de décadas e reafirmada por cada governo brasileiro como política de Estado. Seis viagens do chanceler Mauro Vieira à África, em pouco mais de um ano de gestão, no segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, são uma amostra da prioridade que conferimos a essa política africana e prova do engajamento que temos de permanentemente renová-la e fortalecê-la, mesmo em um quadro de severas restrições que todos conhecem. Temos o bom sentimento de que as missões de cooperação técnica enviadas à África ao longo dos últimos anos em muito contribuíram para o adensamento das relações brasileiro-africanas e para o desenvolvimento de nossos parceiros. A abertura de novas embaixadas residentes e o reforço da presença brasileira no continente africano, em seguimento à linha mestra da nossa política africana, deram-se em sintonia com os esforços de ampliação da cooperação técnica bilateral e das relações Brasil-África em geral. O Brasil tornou-se referência mundial no campo da cooperação para o desenvolvimento em diversos domínios, com especial destaque para a agricultura sustentável. Os bons resultados obtidos pelo país na agricultura, através de políticas sustentadas de desenvolvimento tecnológico, de que a Embrapa é expressão máxima, e a reconhecida excelência brasileira em todo o espectro da produção agrícola, explicam a posição de destaque assumida pelo país nessa área. A África, por sua vez, tem um enorme potencial agrícola. É natural, portanto, que a agricultura se tenha tornado o principal foco de interesse do continente africano em sua cooperação com o Brasil. Hoje, a principal frente de cooperação com países africanos em agricultura está justamente no setor algodoeiro. Iniciada com recursos financeiros do governo brasileiro, em fevereiro de 2009, a parceria com o Benin, Burkina Faso, Chade e Mali logo gerou o exitoso projeto Cotton Catra, ao qual se somou o Togo. O governo brasileiro é reconhecido ao Instituto Brasileiro do Algodão, que passou a disponibilizar, a partir de 2012, 10% dos recursos recebidos dos Estados Unidos no contexto da implementação dos resultados do Contencioso do Algodão, na OMC, para a execução de projetos de cooperação técnica em países da América Latina e da África subsaariana. Dessa maneira, a cooperação técnica na área do algodão, que já contava com o projeto Cotton Catra, ganhou impulso adicional e passou a incluir também o Togo. O projeto Cotton Catra e Togo é um exemplo eloquente das potencialidades da cooperação brasileira-africana, que tanto interesse temos em desenvolver e aprofundar. Senhoras e senhores, a agenda que os aguarda a partir de agora tem para todos nós grande importância. Estaremos engajados em que o tratamento dessa agenda seja o mais proveitoso possível para o nosso projeto comum e, portanto, para as relações entre o Brasil e estes parceiros africanos que tanto prezamos. Os senhores podem contar com o nosso compromisso e o nosso esforço. Agradeço uma vez mais a presença de todos e desejo-lhes pleno êxito em suas atividades. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Obrigada.